Na série especial do Jornal da Câmara, que apresenta os parlamentares eleitos para o mandato 2017-2020, tem a entrevista do vereador Altair Gomes. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e desenvolve trabalhos assistenciais em Belo Horizonte. Altair assume o terceiro mandato como vereador na capital mineira. Eu estou caminhando agora para o próximo, no próximo mandato, para o quarto mandato. Já estivemos aqui cumprindo os três mandatos. Sou representante da comunidade evangélica de Belo Horizonte, com defesas pela família, pela família tradicional. A defesa da liberdade religiosa, de expressão. E esperamos que nesse próximo mandato a população de Belo Horizonte seja mais participativa conosco aqui na Câmara Municipal, nos ajudando inclusive a pensar melhor a cidade. E eu acredito que esse mandato será um mandato muito trabalhoso, será um mandato de muito resgate da própria imagem política que nós temos, o desgaste muito grande da nação. Mas, por outro lado, entendemos que é um momento também onde aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, vai prevalecer. Então, a gente convida, a gente chama a cidade e a população a participar conosco. E, certamente, será um mandato muito produtivo para a nossa cidade. E, certamente, será um mandato muito produtivo para a nossa cidade.